Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Hugo Ganante e hoje eu resolvi gravar esse vídeo diferente para vocês, ensinar passo a passo, de uma forma simplificada, de uma forma que eu gosto de tocar. A primeira parte eu começo com Ré maior, depois eu faço um Dó com nona, depois eu faço um Sol com baixo em Si, e um Si bemão. Eu faço isso duas vezes. Mais uma vez, fiquei aqui segurando o sono, cansado mas ainda esperando, sua noite dar errada pra você ligar. Mais uma vez, deixei de apostar em outras pessoas, pra gastar minhas fichas na sua boca, Sabendo que esse telefone ia tocar. A segunda parte da música eu começo com Mi menor, depois eu faço um Sol maior, depois um Si menor com sétima, e depois um Lá maior. Aí a segunda parte, pré-refrão, ela é assim, Mi menor, Sol menor com sexta, e o Lá maior pra preparar. E tudo fica assim. Dez pras quatro, você desce do carro, vem parar no meu quarto. Faz só algumas horas de você, tá fazendo mal pra minha dependência. Eu juro que eu tento por um ponto final, mas o meu coração quer que te cinciasse. Eu tinha que te deixar ir. Aí vem o refrão. O refrão eu utilizo o Mi menor, o Lá maior, o Si menor com sétima, e aí que vem a parte um pouco mais complicada. São mais acordes. Eu faço o Sol maior com baixo em Si, o Si menor com sétima, o Ré com baixo em Lá, o Lá maior, o Sol, e o Ré com baixo em Fá sustenido. Eu sei, são muitos acordes, mas a gente vai com calma. Fica mais ou menos assim. Eu tinha que te deixar ir. É que de perto cê faz mal pra mim. Se eu sofro, o culpado sou eu. É que é mais fácil dizer vem do que dizer adeus. Eu tinha que te deixar ir. Mais uma vez. Eu tinha que te deixar ir. É que de perto cê faz mal pra mim. Se eu sofro, o culpado sou eu. É que é mais fácil dizer vem do que dizer adeus. Eu tinha que te deixar ir. O final eu utilizo o Mi menor, o Sol maior, o Ré maior, o Sol maior, o Ré com baixo em Fá sustenido, o Mi menor, e o Ré. Eu tinha que te deixar ir. Eu tinha que te deixar ir. É isso aí galera, foi muito legal passar a cifra da minha música pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado e entendido também. Grande beijo e até a próxima. Obrigada.